Hoje eu vou te contar como são produzidas as músicas da banda Dispensados, que tem lançado uma música normalmente na primeira sexta-feira de cada mês. Esse vídeo é dedicado para aqueles que têm o interesse em vir e gravar aqui com a gente no Open Maker. E também para aqueles que têm o interesse em se tornar produtores musicais. Eu quero! Você pode explicar quais são as etapas de uma produção musical? Basicamente, a gente pode dividir em três etapas. Pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, a primeira etapa é fazer uma composição, que é você conseguir colocar a ideia da sua música no papel. E depois você pode fazer uma gravação simples, no celular mesmo. E aí você apresenta a sua música para os cantores e músicos, que vão ensaiar sozinhos e com a banda. E depois entra o processo de gravação, que a gente costuma fazer canal por canal, voz por voz, instrumento por instrumento. A segunda etapa, que é o processo de produção musical propriamente dita, é a mais complicada, que começa com a edição musical, que é o ajuste feito em cada linha de gravação. Dependendo da música, a gente pode precisar criar arranjos, como por exemplo, flauta, violino e percussão. E aí entra o processo de mixagem, que é quando você junta os canais, que serve para fazer com que cada instrumento fique bastante distinguível um do outro. A gente pode dizer que a mixagem é a mistura do som. E no final entra o processo de masterização, que basicamente é o controle do volume final, da compressão e da renderização digital, o formato em que esse áudio vai ser produzido. Mas eu não vou colocar o foco nesse assunto, porque existe bastante conteúdo na internet, só você pesquisar. E a terceira e última etapa é a pós-produção musical, que é o foco desse vídeo. E aí eu vou te explicar como você pode fazer o registro da sua música e a distribuição dela nas plataformas de streaming. Por exemplo, Spotify, Deezer e YouTube Music. E quanto tempo demora para fazer tudo isso? Na melhor das hipóteses, dá para fazer todo esse processo em um mês, mas pode ser que demore anos. Bom, eu já gravei, mixei e masterizei a minha música. E como é que eu faço para publicar ela? Eu preciso de uma gravadora? Quanto custa? Se você estiver usando softwares open source, é possível concluir todas as etapas gratuitamente. Na verdade, custa 50 reais para lançar um álbum por intermédio de uma distribuidora. Mas se você negociar, pode sair tudo de graça. Bom, então como é que eu faço para registrar a minha música? Primeiro, é preciso entender que a música se divide em duas partes, letra e canção. Por isso que precisa ser feito um registro de obra e um registro de fonograma. Para fazer um registro de obra na Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, você vai precisar gastar mais ou menos 20 reais. E é importante você saber que não é necessário fazer esse registro oficial, que serve mais para aqueles que querem criar uma super proteção intelectual para a sua obra. Mas além do custo, existe a burocracia dos documentos e o tempo de espera para a aprovação. O registro de fonograma serve para criar um número internacional, que é chamado de ISRC. E é possível fazer um registro de fonograma sem precisar fazer o registro de obra. E é isso que eu vou te ensinar no próximo vídeo. Para conseguir fazer o cadastro de fonograma, você vai precisar se juntar a alguma associação de compositores, por exemplo, a Abramos ou a UBC. E agora eu vou te mostrar como você pode se associar à UBC, que é a União Brasileira de Compositores. Primeiro a gente vai entrar nesse site, que é o ubc.org.br. E aí você vai entrar em ferramentas, como ser sócio. E aí você tem um vídeo que explica como você pode se associar à UBC. E você pode baixar então a proposta de filiação de pessoa física. E aí você só precisa preencher os seus dados e enviar a ficha para a UBC, que deve completar o processo de associação mais ou menos depois de um mês. E qual é a taxa de matrícula para eu me associar? Tem alguma mensalidade? A UBC não tem fins lucrativos, por isso que você pode se associar e inclusive criar um registro de obra e fonograma sem custo nenhum. E a última coisa que você precisa fazer é um contrato com alguma distribuidora. É a distribuidora que é responsável por lançar a música em todas as plataformas de streaming. E ela vai cobrar quanto para fazer isso? Pode ser que ela te cobre algum custo para cada álbum lançado, algo em torno de R$50. E no caso da Trattori, que é a distribuidora da banda Dispensados, foi estabelecido que 25% da arrecadação em streaming fica para ela, enquanto 75% é da banda. Caso você tenha interesse em distribuir suas músicas por intermédio de CDs ou DVDs, aí o custo vai ser mais alto. Mas não é esse o caso da banda Dispensados. E publicar as músicas em streaming dá muito dinheiro? Você vai precisar de milhões de visualizações para conseguir receber algum valor significativo. Então é melhor não contar com isso. E como é o fluxo desse valor que é arrecadado? Conforme a sua música vai sendo consumida, as plataformas vão fazer um pagamento para a distribuidora que vai repassar o 75% para você, que é o artista e o produtor musical. Caso sua música seja tocada em algum evento, quem é responsável por fazer a arrecadação é a ECAD, que é o escritório central de arrecadação e distribuição. A ECAD também é responsável por fazer a arrecadação das rádios que estão tocando a sua música. Como a banda Dispensados não tem um interesse comercial na produção das músicas, foi combinado que todo o valor arrecadado, que deve ser um valor bem baixo, vai ser reinvestido na manutenção dos instrumentos e na compra de novos equipamentos. Eu vou deixar na descrição alguns links da banda Dispensados e no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer a criação do ISRC para a geração do fonograma. Falou! Obrigado! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma